Olá a todos, obrigado aos mais de 7 mil inscritos, eu agradeço cada um de vocês, obrigado a quem vive dando like nos vídeos, compartilhando eles. A única maneira que nós temos de compartilhar esse canal é dessa maneira. Assim como nós fazemos com a Terra Plana, de pessoa em pessoa, a gente não consegue defender do YouTube para que ele mesmo compartilhe. Então, se esse canal cresceu foi porque as pessoas compartilharam para os seus amigos, esses amigos compartilharam para os outros amigos e assim a gente vem crescendo. Eu queria agradecer a todos vocês, esse canal é para vocês. É claro que eu continuaria fazendo igual, mesmo se eu não tivesse nenhum inscrito ou um inscrito só, mas é muito gratificante ter toda essa quantidade de pessoas. E estão aqui porque querem, não obriguei ninguém a vir para cá e as pessoas vêm porque querem meu vídeo por algum motivo que seja. Então, eu vou agradecer mostrando algo que eu sempre quero ver nos canais, por curiosidade, que são as estatísticas do canal. Então, nesse vídeo eu vou mostrar quem é o público do Rede Plana. Então, eu vou mostrar por todo o período. São 4.858.000 minutos de tempo de exibição, né? Então, isso é o tempo que as pessoas passaram vendo os vídeos, né? Então, são cliques, são minutos. Aí, se eu divido por 60 minutos, vai dar 80.000 horas. Dividido por 24 horas, vai dar 3.374 dias. Dividido por 365, vai dar um pouco mais de 9 anos de visualização. Então, eu imagino que meu vídeo, ele funcionando por 9 anos seguidos e esse é o tempo que as pessoas passaram me vendo. Então, meu, assim, eu não consigo nem explicar o que isso significa para mim, porque o canal não tem nem um ano de vida. Então, imaginem, cada mês que passa é como se tivesse, em média, um ano de pessoas me vendo. Então, para mim, assim, eu não consigo nem explicar o que é bizarro, né? Nunca esperei isso. Quando eu comecei o canal, eu realmente acreditava que ninguém falava sobre isso, tá? Então, não é que eu comecei falando primeiro. Quando eu comecei, eu não sabia que tinha outros canais falando sobre isso, né? Foi uma grande surpresa. Começou lá com o Flat Earth Brasil, ele me apresentou para todo mundo. Eu conheci todos os outros canais. E a galera que está aí até hoje. Então, hoje já são uma porrada de gente. Os planistas não param de crescer todo dia. E é porque, para nós, as pessoas não entendem, né? A gente não consegue enxergar a curvatura. Até que nos mostrem a curvatura, não importa o que você acredita. O que importa é o que nós acreditamos, né? Então, nós temos certeza de que a Terra é plana. Vocês, eu não sei, tá certo? Então, isso daria também muito tempo. Então, são 1 milhão e 300 mil cliques. Aí, vamos ver, quem é o público do Rede Plano, né? Isso que vocês vão... É muito surpresa, assim. A coisa mais estranha que tem no YouTube é ter um público mais velho, né? Digamos assim. Porque o certo do YouTube é ter esse público de 13 a 17 anos. Essa barra está ali em 80% do seu público. E o meu canal, poço. 1% do meu público é menor de 18 anos. 1%. Então, eu tenho 7.070 pessoas que têm menos de 18 anos no meu canal. Então, o público é um assunto para pessoas muito maduras. Tem que ter uma consciência um pouco mais estudada, acredite ou não. Ter experiências de vida, tá? Entender que o sistema é uma mentira, né? Então, infelizmente, para as pessoas que vivem nele e defendem ele até a unhas e dentes, você nunca vai entender o que a gente sabe da Terra plana. Porque isso daqui não é para você, tá certo? O sistema é o que a gente quer destruir. A gente quer destruir o seu sonho de sistema de iluminati, tá certo? Essa é a missão. 10% do público, mais ou menos, um pouco menos disso, tem até 24 anos. Eu tenho 25. Então, 90% do meu público tem a minha idade ou é mais velho do que eu? É muito bizarro isso. Então, é como se eu sempre estivesse falando com o público mais velho. Eu acho que até acabam tendo conflitos algumas vezes, por as pessoas não serem da mesma geração, talvez, né? Então, temos muitas gerações na Terra plana, como vocês viram. O público de 65 anos para cima é quase 4 vezes maior, 3,5 vezes maior do que o menor de 18 anos. Então, imagine isso, né? Então, o público, como vocês viram, também é a maior parte masculina, né? Se tem alguma maneira de ver isso daqui. 75% do público é masculino, né? Então, também isso me surpreende bastante, mas... Tem uma máxima que dizem que a mulher usa um pouco mais o lado direito do cérebro, que é o emocional, e o homem usa um pouco mais o lado esquerdo, que é o racional. E eu tenho esse problema de me conectar emocionalmente com o telespectador. Eu sempre acabo ofendendo mais do que eu deveria, tá certo? E acabam por ignorando a lógica por completo. Mas eu não sei também se é o caso dos outros canais, a maior parte do público masculino. Eu não sei por que as mulheres não querem saber da Terra plana ou dos assuntos do meu canal, mas esse é o caso, ok? Agora, já que você acompanhou até aqui esse vídeo, o que mais me perguntam é, Enzo, quanto você ganha, né? Então, assim, depende muito, né? Então, tem aquele site lá, Social Blade, ele diz uma média ali, é tipo, um real a um bilhão de reais que a pessoa ganha. Então, não dá pra você saber. Então, depende muito se o vídeo é monetizado ou não. Então, por exemplo, quando o assunto é delicado, por exemplo, uma falsa flag, qualquer uma delas, não importa qual, pode ser Domingos Montaigne ou uma que aconteceu lá em Paris, tá? São assuntos muito delicados. Então, o YouTube tende a não monetizar esses vídeos, ok? Então, apesar de ter uma visualização muito grande, normalmente, no canal, o lucro não é tão grande assim, tá? Porque os vídeos estão desmonetizados. Não me importa muito isso, mas, se fossem monetizados, o YouTube compartilha mais. Então, se você tem canal, eu aconselho você a monetizar seus vídeos. Dá alguns centavos ali, mas é o suficiente pro YouTube dar valor pro seu vídeo e ele querer compartilhar. Então, o YouTube, ele não é uma empresa socialista, tá? Ele é uma empresa que pretende lucrar. Então, ele não vai compartilhar vídeos que não estão monetizados. Então, infelizmente, é assim que funciona, ok? Então, quanto que eu ganho, né? Até agora, já foram um pouco mais de 200 dólares. Aí, você tem que pensar assim. Toda vez que você saque, então, eu já saquei uma vez, né? Foi 100 reais de imposto. Então, não importa se você saca 5 reais ou se você saca 105. Você vai ter que pagar pro governo 100 reais. Então, o mínimo que você pode sacar é 100 reais. E se você sacar 100 reais, você fica com nada, porque o governo leva tudo embora, né? Sim, infelizmente, é assim. Assim, parece ser muito pouco, mas comparado com muitos canais, quem tiver canal vai entender. 200 dólares levou muito tempo a conseguir. São centavinhos que vão caindo todos os dias. Uma hora somando dá isso tudo, né? Então, obrigado a quem acompanhou até aqui. Continue dando essa força que vocês... Meu, sensacional. Não tem nem pra explicar. E até a próxima. Tchau, tchau.